Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua! Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Alanius Hunter aqui com vocês hoje! Exatamente, meus amigos! Estamos aqui novamente, eu e meu querido Alanius, para poder falar de Streets of Rage 4, este jogo que estamos aí ansiosos pela sua chegada, porque a gente quer dar muita porrada nessa galera em live aqui, trazendo um canal para vocês também. Porque, meus amigos, hoje, data desta gravação deste vídeo, foi liberado aí mais um personagem para poder integrar o elenco maravilhoso deste jogo, que foi o nosso querido Adam Hunter, e a gente vai comentar aqui tudo sobre o personagem que eles mostraram, algumas coisas que a gente pôde perceber também durante esse trailer, os poderes dele, algumas coisas de interação do cenário, está muito legal esse negócio, cara! Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, aqui no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Hunter! Coloque os seus óculos escuros aí, sua blusinha amarela com o peito aberto, e comece falando aí, meu amigo! O que você achou do trailer desse personagem? Olha, eu estou empolgado até agora, confesso que iria muito que o Adam estivesse nesse jogo. O Adam apareceu no primeiro Season of Rage como personagem jogável, depois ele só apareceu em versão do jogo feita por fã, ele não apareceu no Season of Rage 2 como personagem jogável, ele apareceu só como NPC no 2, no 3, e aí a gente fica meio assim, porque os personagens vão evoluindo, vão ganhando habilidades, e o Adam não está lá. E aí quando a gente vê a forma como ele foi trazido para esse Streets of Rage 4, nossa, fizeram justiça, o cara está da hora, mano! Pois é, cara, eu achei muito legal, porque eu estava até revendo os designs dele dos jogos antigos e tudo mais, do primeiro Streets of Rage ali e tudo, eles deram uma boa repaginada no personagem, assim como eles fizeram com a Blaze, assim como eles fizeram com o Axel também, né? A Cherry não, porque ela é uma personagem nova, então ela não foi repaginada nem nada disso. Mas eu achei muito legal as botas com esse neon amarelo que eles colocaram para ele aí, entendeu? Essa blusinha amarela também, que lembra muito a do primeiro jogo, mas ela tem um detalhe ali que tem uns botões no meio, ele fica com o peito aberto ali, mostrando aquele peitoral bem definido, rapaz, o filme muito gostoso, delícia. Ele tem aquele cabelinho raspado de lado ali também, estiloso pra caramba, óculos escuros. Rapaz, ele está muito foda o personagem mesmo, e ele está com uns adendos no gameplay dele, bem interessantes, né, Alanis? Sim, ele está muito bem trabalhado, cabelinho com um cortinho mais moderno ali, óculos escuros que ele não usava antes, ele está com um visual bem atual. Eu gostei muito, assim, de como eles trouxeram ele no visual e nas habilidades também. Deu pra notar que eles pensaram um pouco ali a respeito das habilidades, ele como sempre foi uma espécie de counterpart, né, um parceiro ali que complementa o Axel, né? É interessante ver que ele tem os mesmos padrões de golpe, só que com o pé, né? Então, você vê, por exemplo, o Axel, ele dá uma girada com um soco, né? E o Adam vai lá e dá um giro com um chute. Está aqui das corujas no lugar, né, Kai? Exatamente. Cara, eu acho interessante porque, assim, quando eles mostram a entrada dele no trailer, porque todo personagem que apareceu, que eles anunciaram, assim, eles colocaram uma entrada meio que triunfal pra ele, entendeu? A gente vê ali a Cherry, que é a filha dele, enfrentando os inimigos, daí ele chega de cima pra baixo, assim, e dá um ataque no chão lá, aí dá aquele close no personagem mostrando o design dele. Aí eles começaram a mostrar os golpes dele também, né? Eles mostraram o combo básico, a gente vai utilizar dele ali, e também os golpes que tem energia, como esse ataque das corujas que o Alanis comentou aí, que ele dá uma girada de pé ali com energia verde nas pernas. Ele tem também ali uma investida com três socos, que o final dá essa energia também. Mostra ele também batendo com um taco de beisebol no cara, ele agarrando o cara, mas antes dele finalizar esse agarrão, ele imediatamente larga o cara e dá uma sequência de dois chutes ali também com energia, mandando o cara longe. Então, assim, está bem interessante o personagem. Eu até comentei com você, né, Alanis, que ele está meio parecido mesmo, igual você falou, com o Axion no estilo do gameplay, mas ele utiliza mais o pé. E uns outros detalhes bem interessantes que eles mostraram nesse trailer do Adam Hunter aqui, Alanis, também, que eu achei bem legais. A gente pode ver um cenário que eles estão subindo no elevador, um elevador de vidro, inclusive, assim, né? E a gente vê o Adam pegando o cara e dando um pilão nele, né? E manda ele no vidro do elevador. E a gente vê, cara, o vidro trincando, em contrapartida o vidro do lado direito está quebrado já, e você consegue jogar os caras lá pra baixo, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque a gente deve poder quebrar o vidro durante o combate, poder facilitar aí da gente eliminar os inimigos, que devem ser muitos ali nessas fases de elevador, né? Que normalmente nos jogos o Birena tem. E a gente até viu um ataque novo da Blaze, que a gente não tinha visto, né, Alanis, nos vídeos? É, ela aparece dando uma voadora ali, meio estilo Chun-Li, uma energia meio azulada no pé, já comum antigamente, né? No Kikohoku ela mudava ali, que por ser o mesmo nome do golpe da Chun-Li. E aí, referências, viu? Só que a Chun-Li é Kikohken, mas não deixa de ser. A gente vê um golpe ali que não tinha mostrado antes, né? Essa mecânica dos vidros também apresentada agora, a gente vê o momento ali do Adam e do Axel pulando por cima do personagem, né, e jogando no chão, mostrando que a mecânica antiga está presente ali no jogo. Cara, eu estou muito contente com o que eles estão fazendo com esse jogo. Eu fico triste que outros jogos não seguiram a mesma paixão, né? Vou falar assim, se é que você me entende. Né, Battletoads? Podia ter aprendido, né? Ter sugado essa fonte aí, feito mais ou menos esse estilo aqui, que estava bem melhor. E por fim, cara, a gente vê até um ataque especial do Adam no final do vídeo ali, que ele dá um salto e depois ele dá um socão no chão e sobe aquele monte de espadas verdes assim, né, com a energia que ele tem nas mãos, que eu achei bem interessante também, que pega só de um lado, eu achei que ia pegar em área, mas não, pega só de um lado ali do oponente, que ele está virado, né, do lado direito, no caso, para nós. E tem um momento até que o Alanis bem observou durante o vídeo também, onde a Cherry manda os inimigos na direção dele e ele usa o ataque das corujas com os inimigos no ar ainda, cara, e ele consegue emendar um combo com esses chutes ali, cara. Eu achei bem legal, porque vai ser uma mecânica bacana quando estiver jogando co-op com um amigo, por exemplo, de vocês ficarem quicando os inimigos ali no ar. Você joga e tipo, toma aí, o Alanis, opa, estou devolvendo, entendeu? Não, é um negócio legal, uma coisa que eu fiquei interessado é que ele faz isso quando o cara está batendo, né? Então, uma mecânica antiga também, você apertar o botão ali e ele dá um especial e gasta um pouquinho de vida. Eu não percebi se gastou vida ou não para você se livrar do hit, né? E dar um contra-ataque ali. Ele usa isso na hora que o inimigo está chegando e já faz um combo, né? Então, é uma mecânica de juggle que não tinha antes, junto com uma mecânica antiga que já estava lá. E isso cria várias estratégias, né, cara? Como você mesmo disse, vários momentos interessantes de gameplay co-op podem surgir a partir de coisas nesse sentido, né? Exatamente, cara. Vai ser bem interessante isso aí. E a gente tem no final do trailer ali uma última silhueta que eles ainda vão revelar em algum trailer futuro, né? Que provavelmente vai ser o último personagem a integrar o elenco do jogo aí. Que o Alanis até comentou que poderia ser um personagem chamado Max que aparece em uma das versões aí do States of Rage que é um cara fortão, né? Tal qual é a silhueta ali. A gente vê um cara parrudo com um coque e tudo mais. Esse Max, ele não tem esse coquezinho que está mostrando ali, mas pode ser uma versão repaginada do personagem como estão fazendo com os que já foram mostrados, entendeu? É, eu acredito que seja ele porque ele é um personagem troncudão a não ser que os caras decidirem não, vamos fazer um skate gigantesco, né? Eu acho difícil mas nada impede também. Acho que ficaria mais legal se fosse essa versão nova. Mas, de qualquer forma, se for um personagem novo também vai ser muito bem-vindo. Não, bacana demais, cara. Só nos resta esperar aí mesmo um bom anúncio do último personagem e uma data de lançamento que ainda segue sem. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa revelação aí do Adam Hunter se vocês estão animados com o gameplay que foi mostrado até agora inclusive desse novo personagem. Quem vocês acham que vai ser esse último que vai mostrar aí nessa silhueta que foi apresentada no final do trailer? A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo que vem no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais! Troubles!